Estou aqui na rua Manuel Elias Ribeiro Mostra para vocês Aqui a nossa situação A situação difícil Inclusive aqui tem Até a igreja evangélica A igreja Amor de Deus Ministério Pentecostal Vocês estão na igreja, como é que vocês fazem para chegar até a igreja? Coitado das velhinhas aqui que sofrem Vem escorando Escorando uma hora a outra aqui até chegar Porque aqui a ladeira Não tem condição De descer aqui fácil Então nós estamos tentando ver se arruma Essa rua pelo menos Na chegada da igreja O que é que está a situação? Os buracos Só chover Desce aquele As pedras saem rolando E vai só cavando mais A situação Ficando ruim O que está fazendo na rua aqui Você está vendo aí Como é que está essa rua Dá uma arrumada Principalmente pode ter uma galeria aqui De amanheira para correr a água E depois Fazer um calçamento Que está para ficar bom Essa rua aqui Você vê que não desce nem moto nem carro Desce aqui Está difícil Verdade E quando chove? Quando chove então Deus nos acuda Não sobe Para subir mesmo Que não tem jeito Onde chove Nossa mãe Desce Cai gente A pessoa não pode nem subir aí Para ir no mercado Nem nada Olha só É difícil o acesso Realmente eu não sei como é que as pessoas Conseguem chegar aqui Quando está chovendo Quando está chovendo Há muito entulho aqui Eu acho que esse entulho até ajuda Mais uma casinha aqui Casa lá embaixo também Aqui tem degraus Que pelo jeito São os moradores que fazem Olha só Aí ela vai dar nessa outra rua aqui Aqui que Eu não sei Que formato Aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri